Quando o Flauzenim usa a palavra, eu peço ao presidente para que use na sua cadeira de presidência para que eu possa usar dois minutinhos. Eu cumprimento o presidente dessa casa, Dalminho, em nome da Marilda, cumprimento todos que compõem essa mesa. O meu motivo aqui é de dizer que eu tenho muito orgulho de ser vereador em dois mandatos e muito orgulho também de ser vice por duas vezes nessa casa de leis. Primeira vez que fui vice junto com o Divino, em Gala, houve um projeto, uma projeção de tempo hábil para que essa Câmara tivesse uma melhoria física e uma melhoria talvez naquele momento que era o necessário de cada presidente fazer dentro dos seus mandatos. E lá eu estava como vice-presidente, presidente que pude compartilhar, pude aprender e ele também deixou a sua marca aqui nessa casa de bom tamanho, de bom coração e hoje digo também que tem marcas nessa Câmara que eu também tenho orgulho muito grande de dizer, não só eu como todos os vereadores, vereador e população que é a Casa de Barretos, também fiz presente nesse mandato como vice-presidente do senhor Divino Olímpico do Santos, o Bengala. Logo em seguida, outra surpresa agradável, outra surpresa maravilhosa com consentimento dos vereadores, mais uma vez vencer vice-presidente de novo. De um presidente também que ergueu, um presidente cheio de vontades, cheio de mudanças, cheio de transformações e lá eu estava conversando e sempre pronto a servir. e com muito orgulho, presidente, de ser seu vice, porque eu entendo que uma cidade de 100 mil habitantes, sem nenhuma demanda particular de nenhum corega vereador, nem vereadora, mas uma demanda do público que necessita desses gabinetes. E eu me sinto muito orgulhoso de hoje ter o primeiro dia de ter passado no gabinete 75 pessoas naquela sala que eu tenho certeza que vai passar em muitos de vocês que aqui têm seus gabinetes. Haja visto que todos nós aqui temos um trabalho, talvez as pessoas perguntavam, relatavam o presidente, você sumiu. Temos que correr, temos que buscar convênios, temos que atender, temos que fazer curativo, no meu caso, temos que atender como médico, doutor Marcelo, doutor Alcides e todos que aqui estão, doutor Flávio Lucas. e dizer, presidente, sinto muito orgulhoso, se assim meu mandato terminar no final do ano, peço a Deus que esteja aqui, todos vocês têm certeza que está pedindo, mas eu vou ter orgulho que duas coisas aqui, quando passei como vice-presidente, vai ficar marcado nas páginas do livro da história da nossa querida Itumbiara. de ser vereador no Centenário, primeira vez eleito, e de ter a Casa de Barretos, e vocês também, que sinto muito bem quando vim para essa Casa de Leis aqui todos os dias. Muito obrigado, presidente Dalmin, por essa revolução, por essa mudança notória na cidade de Itumbiara, que eu tenho certeza que não foi para o senhor, que foi para a população e para cada vereador que aqui está. Muito obrigado pelo seu bom gosto, e muito obrigado por toda a sua equipe que contribui e continuar contribuindo para que isso permaneça. Eu quero também, bem rapidinho, agradecer em nome da Marilda, do Antônio, toda a equipe do Hospital Municipal. Momentos difíceis, momento, mais uma vez, tive um acidente no pé, e lá todos os profissionais da área médica, enfermagem, no equipe total. Muito obrigado a todos os profissionais pela minha acolhida e pelos 18 dias que lá estivem. e muito obrigado por todos os vereadores que lá passaram e por todas as colegas que lá passou. Muito obrigado, eu tenho certeza que fui tratado como todos que ali procuram aquela área de saúde, presidente. E tenho certeza que Deus continua iluminando essa casa, iluminando o Chico Bala, para que possa cada vez melhorar mais aquele hospital. E tenho certeza que o secretário Adriano vai trabalhar para que isso aconteça. mais uma vez, que Deus nos abençoe e parabéns, presidente. Sinto muito orgulhoso de ser vereador nesses finalzinhos de meses. Mas vale a pena, se no próximo Deus permitir, que aqui eu possa estar. Tchau. 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 Tchau.